Tudo bem aí? Ai, são minhas costas. Estão travadas de tanto balançar. Ai, sei como é. Eu tenho minhas costas travadas também. Sério? Sério. Quer que eu estale? Quero. Hã? Ia ser ótimo. Chega aí. Posso? Vai. Que trem! Cara, isso é tão maneiro. Eu sempre quis irmãos. Você faz tipo o seu próprio fluido de taia no seu corpo? Eu prefiro não falar disso. Pode ser? Não, eu não queria... Você tá me zoando? Não, 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 não. Ele não tá te zoando, não. É só que a gente não faz isso. É normal a gente ficar curioso pra saber como a sua teia funciona. É só isso. E se for um assunto pessoal, eu não quero me meter. Eu só achei maneiro. Eu queria saber explicar, mas eu não penso, eu não... É que nem respirar. Você só respira. Nossa. E ela só sai do seu pulso ou... Sai de mais algum outro lugar? Só dos meus pulsos. Nunca teve bloqueio de teia? É que a minha teia acaba o tempo todo. Eu tenho que ficar fazendo no laboratório. E você não tem noção da sorte que você tem. Deve dar um trabalhão mesmo. Mas eu já tive, assim, isso que você falou foi um bloqueio de teia. Por quê? Foi uma crise existencial. Ah, sei. Eu não vou nem entrar nessa história. Aí, quais foram os vilões mais bizarros que vocês já enfrentaram? Você conheceu alguns deles. Boa pergunta. É, eu já lutei com um alien feito de uma gosma preta uma vez. Mentira. Eu lutei com um alien também. Na terra e no espaço. Hã? Só que ele era roxo. Eu queria lutar com um alien. Eu, eu, eu ainda tô chocado que você lutou com um alien num espaço. Eu sou chato comparado a... Eu até já lutei com um cara russo uma vez. Meio máquina, rinoceronte. Não, peraí. Volta um pouquinho. Você se acha chato? Porque não é. Valeu, valeu. Eu sei que eu não sou tão chato assim. É tudo autoestima. A gente podia... É, pois é. Você, você é espetacular. Aceita um elogio um pouquinho. Tá, tá, claro. Eu aceito. Você é espetacular. Eu vou aceitar. Você é espetacular. Tá, obrigado. Repete então. Não, eu só precisava ouvir mesmo. Valeu. Aí, galera, concentração. Estão sentindo? Sim. Eu não estou com nenhum diamante. Que porra é? Toma. Ah, tá doendo bastante, né? E como? É.